O senador Valdir Raup conhece muito bem aquela região e que o Estado Amapá é um Estado que, como este território, até hoje ainda sente as consequências daquele apadrinhamento que recebia do Governo Federal, e nós estamos naquela fase ainda de coordenação e elaboração da nossa economia, da autossustentabilidade do Estado. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência, dizer que Macapá e Santana são os maiores polos que nós temos no Estado Amapá, ali concentra-se mais ou menos 77% de toda a população do Estado e, por isso, em virtude das rodovias que existem, do Porto de Santana, que é o porto realmente mais estratégico do Estado do Amapá. Eu quero agradecer ao senador Raup por entender o nosso projeto. Quer dizer, o senador Arcir Gurgas apresentou uma emenda para incluir uma área de Rondônia e o Acatei também, da mesma maneira, pelos mesmos motivos que o Acatei, digamos, a sua solicitação, o seu projeto de colocar para Macapá e Santana, ele incluiu o Guajará Mirim, e eu também dei o parecer favorável. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e dizer que eu estava, eu peguei o bonde andando, por isso que eu não fiz essa referência, eu estava com conhecimento apenas do meu projeto e quero agradecer realmente, é mais uma medida extremamente importante para a nossa região, que é uma região, senador Antônio Carlos, extremamente esquecida pelos governos federais, a não ser no caso de Rondônia, que já é um Estado que já tem muito mais vida do que o nosso. Rondônia tem grandes lideranças políticas lá, que realmente sempre souberam lutar muito pelo seu Estado, Roraima também. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, senador Antônio Carlos, também por entender as necessidades que passam a nossa região, os nossos Estados da região Norte, e agradecer também ao senador Assir Gurgatis, que exatamente sua visão fez com que nós tivéssemos mais um Estado beneficiado, ou melhor, com os seus direitos em ter uma opção para a sua economia. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, senador Antônio Carlos Magalhães. Presidente, para discutir, senhor presidente, eu quero cumprimentar, agradecer a Vossa Excelência por colocar em votação e cumprimentar o senador Papalhéu pelo projeto que é muito importante para as áreas de livre comércio. Essas regiões precisam de um incentivo, de um apoio para levar o crescimento e o desenvolvimento para os demais cantos do país. E cumprimentar o senador Antônio Carlos Magalhães por ter colocado, ter aprovado a nossa emenda, ajudando o nosso município de Guajaramirim, que também precisa desse apoio, como uma área de livre comércio. Já tivemos várias reuniões com o prefeito municipal, com os vereadores, com a sociedade organizada de Guajaramirim, sempre pedindo para que a gente tivesse uma atuação mais eficiente, mais eficaz com relação a levar para Guajaramirim outras alternativas de crescimento, de desenvolvimento, para ampliar a área de livre comércio. Então, aqui o meu agradecimento ao senador Antônio Carlos por ter acatado a nossa emenda para incluir Guajaramirim nesse projeto do senador Papalhéu. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, senador Roberto Cavalcante. Eu gostaria de pedir ao senador Papalhéu para que esse projeto seguirá para mais duas outras comissões, que é a Comissão de Assuntos Econômicos e Assuntos Sociais, aliás, de desenvolvimento regional. Eu, normalmente, estaria pedindo vistas desse projeto. A minha dúvida não vou pedir, não vou pedir. A minha única dúvida é porque, na redação, fala em termos de conceder os mesmos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Eu não sei se, regimentalmente, legalmente, se pode usar esta definição e não o projeto fazendo especificar quais os incentivos na quais... de todos os setores, como o caso da Zona Franca é feito. Como nós vamos ter tempo de analisar na Comissão de Assuntos Econômicos, eu me dou por satisfeito no tocante à discussão nesta comissão. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. O parecer ao Projeto de Lei de Senado 3.4. de 2005, do senador Antônio Carlos Júnior, com a emenda do senador Arcir Gurgas, que foi também acatada pelo relator. Em votação, os senhores e senhoras senadores que concordam com o parecer permaneçam como se encontram.